Mateus Nunes Souza, de 22 anos, nega que tenha atirado no enteado. Ele conta a mesma versão da ex-mulher, que o disparo foi acidental e que partiu do irmão do menino. Foi o irmão dele maior. Eu tinha saído com outro menino, fui levar ele embora. Quando eu voltei, o pastor estava comigo pequeno no carro, foi o que tinha baleado. O revólver é meu mesmo, mas não foi o que eu tirei não. A mãe dele mesmo sabe disso aí. A polícia procurava pelo Mateus desde o domingo, quando a criança foi baleada. Os policiais foram em mais de 10 endereços e o jovem não foi encontrado. Durante essa noite, os policiais do giro receberam uma denúncia e foram até o conjunto Veracruz, uma área de chácaras. Chegando lá, o Mateus estava na porta de uma casa e assim que viu os policiais, ele tentou fugir. Ele saiu correndo e no fundo dessa chácara havia um lago. Ele se humilhou dentro desse lago, causando mais ou menos uma hora, uma hora e meia, a equipe atrás dele, dentro desse lago. A hora que, por volta mais ou menos uns 40, 50 minutos, ele espirrou. A gente conseguiu visualizar mais ou menos o local onde ele estava, pois o local é muito escuro. E ele, percebendo isso, ele tentou fugir novamente da equipe, aí onde os nossos policiais correram atrás dele e agarraram ele. Mateus disse que iria se entregar, mas a polícia acredita que a intenção dele não era essa. Ele está com o cabelo, apesar de estar totalmente sujo de barro, que ele estava dentro desse lago, mas a gente percebeu que o cabelo dele estava da cor amarela e, segundo ele, pintou no carnaval. Mas a gente não acredita, não. Um cabelo muito curto para estar pintado de amarelo até hoje. Deveria ter crescido e as raízes já estavam, pelo menos, pretas. O jovem é suspeito de ter atirado em um menino de dois anos, o filho da ex-mulher dele. O crime aconteceu no último domingo em Aparecida de Goiânia. A criança está internada no gol com uma bala alojada nas costas, mas não corre risco de morte. A mãe do menino está presa, porque na casa onde ela vivia com o ex-marido, a polícia encontrou vários objetos roubados. Lá tinha objetos de peças de carro, vários botijões de gás. Então, o que motivou a prisão dela, por receptação, foi a origem duvidosa desses objetos, criminosa. A mulher contou que a criança foi baleada enquanto brincava com o irmão, um menino de apenas cinco anos. Mas a polícia não acredita nessa versão, porque a criança desmentiu a mãe e disse que estava dormindo quando ouviu o disparo. Está uma história truncada ainda, então a gente ainda está em diligência para saber realmente o que aconteceu. Quem estava na residência, quem efetuou o disparo, de quem é arma de fogo, a dinâmica do que, como aconteceu. Matheus, que não tinha passagens pela polícia, foi preso em flagrante. A mãe da criança está presa por receptação e deve passar por audiência ainda essa semana.